Vai ter um já. Ah, eu falo já. Vamos fazer a pergunta. Ou fica o carro com um, dois, três e já. Ô, mas quem vai ser o jurado? Ai, gente, alguém entra aqui? Desiria. Ó, mãe, dica, vai no elogio, vai aqui, tá vendo? Vai, 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 vai. Vou pro outro lado, vou pro outro lado. Não vai, primeira pergunta. Ah, não, tem opção. Gente, só vale sobrar dos dois do grupo. Isso, é. Quantas faculdades eu fiz? Letra A. Não fala. Quantas faculdades eu fiz? Letra A. Artes cênicas e publicidade. Letra B. Jornalismo, cinema, artes cênicas e publicidade. Letra C. Cinema e publicidade. A, B ou C. Um, dois, três e já. Maravilhosa. A, B ou C. A, B ou C. Nem lembro a final. Ela deu certo. Ficou até uma dúvida se ela apertava ou não. Doli uma. Doli duas. Chuta, Doli três. Letra B. Jornalismo, cinema, artes cênicas e publicidade. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Não, não! Não tem problema. Não vai. Não vai. Deixa o olho. Ai, três, né? Ai, três, né? O nariz do outro. Ai, de soplem. É do nariz pra baixo. Bora, vai, gente. Vai lá. Bora, vai. Bora, vai. Peraí, gente. Eu tô de leque. Deixa o leque. Tô. Deixa o leque. Deixa. Deixa o leque. Deixa o leque. Deixa o leque. Deixa o leque. É de barato. É de bagagem, é de bagagem. Ele faz com pena, gente. Faça uma tria. Passa isso aqui pra nova. Vou fazer a pergunta, hein? Meu doce favorito na infância. Letra A, presta atenção. Brigadeiro, letra B, doce de leite em sachê. Letra C, pudim. Vai lembra? Ele não quebrava. Gente, a gente pode operar por isso na fontana da caixa. Vai lembra? Vai, abre a peça. Aperta o leite em sachê. Aperta o leite em sachê. Você compra as minhas aves. Vai lá. Vai lá. Por uma. Foi a gente que usei uma balanagem. Ah, cara, o que vai me arregar? Aplausos Quais são os nomes das minhas personagens? Letra A Espera ai, deixa eu terminar de falar e eu falo 1, 2, 3 e já Letra A Clara e Mel, letra B Clara e Melissa, letra C Lara e Isabel, 1, 2, 3 Calma galera, vamos ai Fala Espera ai, letra A adversa Ah Não Ah Euago Claro екс diagrams Uma Sim Impeis ir Eu tive que dançar uma música, peste para Floribela, que foi a música. Letra A, não fala. Super fantástico. Letra B, coração de papelão. Letra C, salve, eu vou falar na frente. Deixa eu deixar. Vou na orelha. Vou na orelha. Acerta. 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 Eu não quero ficar o meu. Eu não quero ficar o meu. Caralho. Calma, eu vou fazer devagarinho. Ah, Marinha. Eu vou ficar aqui cheio. Perdeu, porque eu não sei. Você tá fugindo, eu sei. Ah, Marinha. Quem é a de maleta? Ai, Marinha. Só vou ou não, Marinha. Pode ir, mas a gente vai ter tremendo. Calma. A Marinha tá fora. Boa, Marinha. Vamos no banco. Aqui, amor. Aqui, amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Ano passado você não tomou, não, né? Ano passado eu não tomo, né, amor? Devagarzinho. Tá devagarzinho. Segura. Quer ouvir? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai. 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 Vem. 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 Vai. Vem. 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 A gente sentiu o olho! Cadê o seu? A gente não sentiu! Espera aí! A gente não sentiu o olho! Vamos filmar mesmo! Gente, essa aqui é... A gente não sentiu! Ela sentiu, tá? Ela sentiu, tá? Juvilã! Eu tô muito feliz, gente! Eu sou Priscila, gente! Marietta! Marietta, como é que dá sentido? Levar um torta na cara! Eu não quero lavar! Eu não sei se ela gosta de bolsa!